Olá família, evangelizar, olá povo amado, formado e desejado no coração de Deus. Sou eu, o Toninho Gomes, o seu irmão em Cristo Jesus. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E debaixo, revestido dessa trindade santa, debaixo do poder da trindade santa, nós já vamos invocando o Espírito Santo, dizendo, vinde Espírito Santo. Vós que encheis os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor, meu Deus. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e juntos nós renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer com que nós possamos apreciar, meu Deus, com retidão todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, amém, amém, amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, dia 18 de março, é a terceira semana da quaresma. E o evangelho que nós vamos partilhar hoje, ele se encontra no livro de Mateus 5, os versos é do 17 ao 19. E é também o evangelho da liturgia diária. Já queremos ir acolhendo a todos que nos ouvem no Brasil, no exterior, todos que nos ouvem pelo WhatsApp, Instagram, Telegram, no YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão, pelas ondas das rádios que apoiam esse projeto evangelizador. Queridos, citam-se todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. Ao evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixam de assistir, nem uma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedeceu uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazê-lo o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te adoramos pelo dom da vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje de colocar a planta dos pés ao chão, e escrever uma nova história, por essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje de virar a página do caderno, e ter hoje a condição de escrever uma nova história também, o que ficou errado, ficou para trás, o meu Deus, o nosso Deus, Ele não trabalha com o passado, mas sim com o presente, um desejo que brota no nosso coração de melhorarmos, pedir perdão, fazer uma profissão e continuar uma nova história, escrevendo essa nova história com essa oportunidade que Ele nos dá, hoje e sempre. querendo os irmãos em Cristo, a palavra de hoje, ela nos convida a prestar bastante atenção como permanecer na presença de Deus. O melhor, praticar e ensinar. Ensinamos com palavras, ensinamos com a vida, mas irmãos, dê preferência a ensinar silenciosamente com a vida. seja uma presença gratuita, transformadora, aonde você estiver. Todos os mandamentos se cumprem na prática do amor fraterno. E o resto, meus queridos, é ilusão. O amor se vê nos atos concretos que fazemos em relação aos outros. O amor de Deus é nos nossos atos. Que os nossos irmãos podem sentir a presença do amor de Deus em nós. O que fazemos em relação aos outros? É um momento de refletir. Eu estou afastando o nosso irmão de perto porque ele tem um jeito que não me agrada ou eu estou indo ajudá-lo a melhorar o seu jeito, a sua forma ou afasto, isolo o nosso irmão. Às vezes nós temos essa atitude porque você tem um jeito que não me agrada e eu me isolo. E a palavra vai nos dizer que nós temos que atrair o nosso irmão, porém com a nossa atitude do dia a dia, com a palavra, lendo a palavra, mas também melhor seria com a nossa atitude do dia a dia. Nós precisamos estar embutidos nesse projeto salvífico de Deus, buscando a inspiração do Espírito para que os nossos irmãos em Cristo Jesus possam ver a presença de Deus em cada um de nós. As relações entre Deus são perfeitas, tão perfeitas que são pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossas relações é o contrário. Às vezes nós dividimos mesmo, nós afastamos o nosso irmão de perto, separamos uns dos outros. Ao contrário da de Deus que é de unir, de chamar para perto. Nós, às vezes, não temos muito essa capacidade. todo ato que contém divisão, separação, exclusão, não vem de Deus. Às vezes nós praticamos isso. Às vezes há um tcheteete, uma fuxiqui, uma fofota, uma mentira no nosso meio. Isso não é de Deus. Porque Deus é união e esses atos separam. Não vem de Deus. O Espírito Santo une, aquece, indireita a desobediência, ao mandamento, a algo errado que fere algum princípio. Não resolve o problema com exclusões, excluindo as pessoas. Resolve com inclusão, atraindo para perto, trazendo para o nosso convívio, lutando para que o problema possa não repetir, mas é porque eu estou ali do lado do meu irmão, dando apoio, trazendo, mostrando o caminho correto e reto com as minhas atitudes do cotidiano. Nós precisamos, irmãos, nos fazer isso, ir de encontro aos nossos irmãos que precisam de cada um de nós. A lei está aí na nossa frente. Devemos lutar para não tirar nenhuma vírgula, mas, porém, fazer com que ela possa ser aplicada. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e a Virgem Maria não intercedendo por cada um de nós. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente que quer atormentar a gente. Aleluia!